Eu acho que o comentário é a mesma coisa, né? É, sim. Beleza. Desci indignado, em outro lugar. Desci indignado, vim conversar com o advogado. O advogado falou assim, procura o truco do cartório. Foi eu. E coincidentemente era você. Se você não tivesse me levado lá pra fazer o registro, fazer a minha reclamação e assinar, eu teria ido embora sem saber se meu voto valeu ou não. Porque pra quem vai esse voto, se eu não vi a voto? Eu vou passar agora em todas as salas, eu já falei pros mesários aqui. Eu vou passar em todas, ratificando pra constar em ata. Mas o que vai acontecer com as outras pessoas que já votaram que não sabiam como eu fui o direito de reclamar? Pra constar em ata, pode ir lá, preencher um documento lá do... Mas as pessoas que já foram embora, que não viam, que não gostaram de votar. Ela que não. Ela que só sabe. Aqui. Ela que só sabe. Ela que só sabe que isso aconteceu porque eu ouviu falando. Com ela, aconteceu a mesma coisa. 152, 187, 187, 183, 183. A senhora voltou em trânsito? Não, é a sessão dela mesma. Não é a mesma que a sua. Não é a mesma. E outra coisa, eu liguei pra Raquel, do TV Cachoeira, pra minha surpresa, que ela me disse, que em outros lugares estão acontecendo. Eu falei, vem aqui, eu não podemos... E aí